Probografia Dora do seu cheiro Falestra com os São péssicos Prosi o seu reprovo Probografia Para do seu cheiro Para do meu� armadio Para do meu residuo Para do meu rito Para do seu cheiro Para do meuис Para do meu nosso Para do meu Management Para daabis Para do meu Para do meu Para do meu Para do meu Deus, Deus a santa, Deus vem sobre nós. Nós enchermos com o Teu poderes, Te amadorarei. Por Tua presença aqui, Ele louvará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Te adoraremos, por Tua presença aqui. Louvado seja o Senhor. 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 da vida representada Obrigado, Senhor, porque tu és fiel Obrigado, Jesus, porque eu te sinto neste lugar Obrigado, porque não nos sinto aos céus de amor a Deus, pois é que tu és fiel pois é santo e te dão Obrigado, Jesus, Senhor Obrigado, Jesus Eu te agradeço, Senhor, por tudo que eu te sinto Glória, Deus, aleluia Aleluia Glória Glórias Glória 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 Glória